Tem um viado me olhando Agora tá disfarçando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que viadão legal O viado volta aqui Nunca mais E aí doidos, tudo bom? Como é que vocês estão? Faz muito tempo que eu não posto vídeo, né? Acho que vai fazer um mês que eu não posto vídeo, eu não sei direito Mas é porque aconteceu umas coisas aí Meu celular pifou, meu computador deu pau Então tá foda, né? Mas consegui arrumar, tô sem celular Mas arrumei o computador pra poder Pra poder, eu esqueci Deu um branco na cabeça agora, né? Pra poder editar vídeo pra vocês E é nóis, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado aos 3 mil inscritos O canal chegou a 3 mil inscritos É nóis E agora vamos bater logo 10 mil inscritos nessa bagaça Que o bagulho é louco, é série doida e é nóis O vídeo de hoje é pessoas normais Versus eu Então vambora Pô, vídeo, caralho Estou jogando videogame Vai pro lado, vai pro lado Shoot that Shoot That Go Woohoo 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 Yeah Woohoo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.